Santo do dia 9 de novembro, São Teodoro Assim como São Jorge e São Demétrio, o Santo do dia 9 de novembro é reconhecido como um dos três grandes soldados mártires entre os orientais. Hoje nos voltamos para a história de testemunho de São Teodoro e sua oração. São Teodoro, o Santo do dia de hoje, foi um soldado e acabou morrendo decapitado na província do Ponto, como mártir católico, por ter confessado sua fé cristã. O Santo era venerado durante o século IV, em Achaeta Torun, na Turquia, onde hoje se encontra seu túmulo, que atraiu durante muito tempo e muitos peregrinos cristãos. A lenda acabou rapidamente embelezando a memória do povo sobre o Santo do dia 9 de novembro. Assim, a ele foram atribuídas diversas espécies de aventuras, assim como ocorreu a São Jorge, que segundo a lenda teria matado um dragão. Desta forma, assim como São Jorge e também São Demétrio, o Santo de hoje é considerado um dos três grandes soldados mártires entre os povos orientais. A tradição conta que apenas com a bênção e com a oração deste santo eram curadas doenças como lepra, casamentos eram reconciliados e mulheres estéres tinham filhos. Ele acabou sendo martirizado, mas isso só ocorreu após uma vida de muita doação e de muita perseverança de São Teodoro no propósito que Nosso Senhor tinha para a sua vida. São Teodoro, rogai por nós. Amém. Oração. Com fé hoje, repetimos nossas preces para São Teodoro, pedindo para sermos pessoas honestas com vida santa, de doação, penitência e perseverança. Pedimos que ele nos ensine a renunciar àquilo que nos engrandece, para assim estarmos mais próximos de Nosso Senhor. Pedimos para seguir o exemplo deste santo e rogamos proteção a Deus para que nada de mal possua nosso corpo ou nossa alma. Com muita fé, oremos. Ensinai-me, São Teodoro, a ser uma pessoa honesta. Mostrai-me o caminho para uma vida santa como foi a tua, de doação, perseverança e penitência. Ensina-me a renunciar o que me engrandece para estar mais próxima do meu Senhor. Quero seguir o teu exemplo com tanto fervor como seguistes o de São Jorge. Rogo a Deus que me protege e nunca me deixe só. Que não deixe que nada de mal possua meu corpo ou minha alma. Não deixai que o demônio se aproxime de mim nem de minha família. Fazei com que os venenos deste diabo voltem-se contra ele mesmo. Ouça a minha oração. Amém.